e é se torna extremamente forte né pessoal é arma que se torna extremamente apelona um o que foi isso salve salve pessoal do youtube estamos chegando com mais um vídeo para vocês nesse vídeo pessoal estou trazendo aqui uma partidinha arminha de gp aqui beletinha na classe de engenheiro pessoal exatamente estou aqui no óleo de bomba aqui para ver se eu consigo brincar um pouquinho muito tempo ainda que eu não jogava com essa arminha aqui então ainda preciso pegar o esquema aí para segurar o recoil da arma ainda estou relembrando né pessoal porque depois de muito tempo aí sem clicar com a arminha então você acaba pegando perdendo o jeito dela né até porque na verdade é assim né pessoal você vai treinando com uma arma ultimamente aí eu tenho treinado com a roney badger então é a arma que eu tenho atualmente aí treinado aí para segurar o recoil e aí como eu mudei né agora estou aqui com a bereta a gente sofre um pouco aí no começo mas faz parte aí do do aprendizado né pessoal enfim ai caramba quase que eu fiquei sem balas quase que eu fiquei sem balas o louco então pessoal é eu queria na verdade assim até me pediram para gravar com essa arma aqui é ela sofreu aí uma uma alteração de recoil aí na uma não sei se foi na última atualização na anterior na verdade assim né pessoal ela já tinha tido uma alteração de recoil e ela tinha melhorado bastante né o recoil e depois aí então ela acabou sendo nerfada né pessoal aí numa atualização aí mais recente ela foi bufada e depois nerfada né mexeram aí no no recoil da arma então acabou é tirando aí um uma das vantagens que a arma tinha o louco o cara aqui a não vi cara essa skin me enganou maluco me enganou a tirou aí umas vantagens que ela tinha mas o seguinte pessoal além desse pedido aí que me fizeram para tá gravando com a bereta aí é teve mais um motivo aí que me fez aí gravar com com essa arma aqui não sei se vocês lembram aí recentemente aí ou para quem não viu aí semana passada eu fiz um vídeo comparativo aí com as principais armas de engenheiro principais war box né pessoal e para quem não conferiu vou deixar o o link aí na na descrição aí para ver mas o seguinte pessoal eu acho que eu deveria ter incluído essa arma aqui também naquele teste naquele comparativo porque pessoal dá uma olhadinha no vídeo que vai passar agora rapidinho pessoal olha aí então pessoal tô aqui no refúgio aí para fazer aquele comparativo aí conforme eu comentei com vocês em partida é equipado aqui a bereta então vamos comparar aqui com a setar em branco aqui pessoal setar tem 10 pontos a mais de dano e também tem meio ponto a mais de alcance aí que são os dois principais quesitos aí para a gente tá definindo aí o quão forte que a arma é né pessoal então vou equipar agora aqui a setar rapidinho vamos no refúgio aí fazer um teste tá pessoal aqui teste de refúgio aqui para gente ter apenas uma referência vou equipar essa mira aqui boca também vamos lá esse vou pegar aqui no segundo bonequinho não lá no mais fundo mas esse cara aqui já uma distância grande né pessoal vamos lá ver se eu consigo aqui um dois tiros pessoal para derrubar o boneco um dois tiros pessoal para derrubar o boneco conforme eu até tinha mostrado aí no vídeo aí durante a semana passada e do comparativo entre várias armas aí de engenheiro então foram dois tiros para cada bonequinho lá para derrubando aí com a setar 21 agora pessoal vamos equipar aqui a beretinha vamos lá para o refúgio aqui e fazer o mesmo teste vamos lá então aqui na frente vamos equipar novamente os mesmos itens pessoal vamos lá bonequinho aqui um tiro bonequinho aqui um tiro pessoal como pode uma arma que segundo os status aí é é informa tem 10 pontos a menos de dano e meio ponto a menos de alcance derruba aqui o bonequinho com um tiro na cabeça essa bala aqui é mais pontuda será o que que pode estar acontecendo eu não consigo acreditar nesse tipo de coisa cara o que que importa esses status aqui no lado não importa nada então né a gente já sabe que tem algumas coisas aí que estão muito estranha no caso da veresca que mata de muito longe mas isso aqui pessoal uma arma é que já é bem consagrada aí né tá aí tendo que dar dois tiros para derrubar o bonequinho enquanto uma outra arma de gp que tem uma diferença muito grande tá dando apenas um tiro então alguma coisa aí muito errada não está certo em então pessoal de volta a partir daí então pessoal o que vocês acharam em que vocês acharam da bereta em que tá estranha em tá muito estranha pessoal arma tá extremamente apelativa aí para para dar os os hs né pessoal é tudo bem que não como eu comentei aí no refúgio é uma situação aí é bem diferente do que em partida mas serve de de parâmetro né pessoal para você ter uma base aí de como é que a arma tá é claro que na em partida claro vai ser diferente porque você tem netcode tudo mais e zaz e zaz e zaz mas convenhamos né pessoal não dá para acreditar numa situação dessa cara que o cara vai lá gasta uma fortuna numa arma de de cash e depois você descobre com uma arma de gp aí é tem uma 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 potência de tiro maior né pessoal porque cara é a única arma lá que derrubou aquele bonequinho lá com com um tiro do mesmo jeito que a bereta fez foi a xm8 compact ou seja xm8 compact tem 78 de dano e 12 de alcance 78 pessoal essa arma que tem 65 então e tem 9 e meio de alcance contra 12 da xm8 então assim é acho muito complicado essa essa situação aí eu acho que é necessário aí uma revisão aí do dos status das armas aí de é com uma certa urgência né porque tá prejudicando muito as partidas desse jeito aí você tá com uma uma um desbalance não sei se daria para dizer um desbalanceio né mas uma informação muito errônea que prejudica demais porque muitas vezes aí você acaba se baseando aí na nas estatísticas da arma né normalmente né a gente se baseia nas estatísticas para você investir no jogo para você comprar uma arma e depois você descobre aí que é uma arma de gp aí você é tipo claro que você precisa treinar né cara você precisa é eu aqui tô jogando duas três partidas aí com a arma então ainda não peguei o esquema aí do recolho dela e tal mas com o treino pessoal com a dedicação aí é que nem você tá jogando de de ak né pessoal a casinha né aí que que é bastante apelona aí como se pode ver esses vídeos aí do tonelada que que imita muito com a k né dando muito hs apesar do recolho dela então assim se você treinar com arma e se esforçar eu acho que você consegue é fazer uma é uma partida muito boa você consegue realmente aí é é fazer a diferença por tá utilizando uma arma de gp que possui aí uma estatística aí errônea mas que se torna extremamente forte né pessoal é arma que se torna extremamente apelona que foi isso a delícia que delícia caraca maluco que show de bola e caçador de cabeça aí muito show então pessoal benitinho aí pessoal vai ficar a dica para vocês aí para quem joga de engenheiro aí dá uma dá uma moral para ela treina bastante aí tenta segurar o recuo da arma aí sei que pode ser um pouco um pouco difícil talvez aí no início por causa do recuo dela mas assim pessoal é só para exibir aqui para vocês tipo a primeira primeira leva de tiros é mais ou menos tranquilo né ela sobe bem assim bem de boa no finalzinho que ela dá uma uma loucura aí que os tiros espalha um pouco então na verdade assim a eu acho que dá para dá para brincar assim é uma questão aí de somente treinar aí e saber segurar então que você vai se dar muito bem né pessoal porque beretinha aí tá matando mais do que setar em o louco bicho pode uma coisa dessa é só no ar face né pessoal caramba como é que eu tô 27 10 não tinha nem olhado para cara aí placar ainda né pessoal tá muito tranquilo a partir daqui jogando aí de beretinha time tá ajudando bastante aí jogar que é fundamental também né pessoal se você não tiver é um time aí que que faz a diferença é difícil você também é conseguir fazer um fregzinho um freg maneiro então agradecido aí a ajuda aí do time aí também que que colaborou aí que tá que tá rushando mas é isso aí né pessoal beretinha tá valendo a pena aí fica a dica do tal bem para quem joga aí de engenheiro aí e não tá querendo investir no jogo então é arminha de gp aí que apesar de ter um status aí mediano é status mediano né 65 de dano aí não é tudo aquilo mas tá mandando muito bem vamos finalizar essa partida aqui dá mais uma uma ruxadinha aqui pegar o cara aqui outro lá no fundo pendo que não foi hs mas eu me dei na cabeça né enchei meu colete tem o cara em fim daqui já vai no deslize ah boa leg boa leg eu achei que ia dar tempo me esconder mas não deu né bom pessoal partidinha já tá quase finalizando aí time masculino já tá quase chegando aí os 150 kills aí é já quero pedir para vocês aí quem puder já deixar aquele aquele like maroto aí para ajudar na divulgação do canal aí pessoal é daquela força aí para poder continuar trazendo aí um canal aí crescendo como sempre né pessoal e se você curtiu aí deixa aquele like falei isso acho que já falei né tô meio bugado aqui já buguei nessa beireta aí pessoal então é se você não for inscrito então pessoal aí se inscreva aí e a gente se vê aí no próximo vídeo belezinha pessoal para as meninas aquele beijo aquele cheiro que a massa e para os garotões aí um forte abraço beleza pessoal valeu tchau e o salve de hoje pessoal vai para o brain shot belezinha falou e aí e aí e aí e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON